Olá, meu nome é Luiz Renato Martins da Rocha e eu sou mestre e doutor em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu vim aqui contar um pouco sobre a minha tese de doutorado, que foi orientado pela professora Cristina Lacerda e co-orientado pela professora Elisângela Lise. A minha tese é intitulada de um panorama nacional dos estudantes público-alvo da educação especial na educação superior brasileira, no qual analisamos quase 38 mil estudantes que compõem o público-alvo da educação especial, que são estudantes com deficiência, transtornos do espectro autista e estudantes com altas habilidades e superdotação. Mais especificamente, analisamos o ano de 2015 e mapeamos esses estudantes. Por que o ano de 2015? Porque em 2016 foi publicada a Lei 13.409, que versa sobre a reserva de vagas em instituições federais de educação superior no Brasil. Essas instituições são obrigadas a reservar vaga para pessoas com deficiência. Então, a gente conhecer e analisar um ano anterior a essa Lei de Reserva de Vagas, nós vamos conseguir identificar os gargalos existentes na inclusão de pessoas público-alvo da educação especial e, com isso, propor políticas públicas e mudanças legislacionais. Só para se ter uma ideia, o censo de educação superior, após a minha pesquisa e após tudo o que foi relatado e encontrado, já houve mudanças na forma de coletar os dados dos estudantes público-alvo da educação especial. Ao todo, em 2015, havia mais de 8 milhões de estudantes na educação superior brasileira. Então, aqui atrás, nesse gráfico, fica de forma bastante clara no qual todo esse círculo é composto pelos estudantes no geral e esse pequeno círculo ao centro é representado pelos estudantes público-alvo da educação especial. Então, nós temos um público-alvo bastante pequeno. E o mais interessante ainda é que a minha tese traz dados dos 27 estados brasileiros e por regiões também. Então, se você, por exemplo, como eu, sou do Paraná e eu quero saber quantos estudantes público-alvo da educação especial, por exemplo, estudantes surdos ou com deficiência auditiva, existem especificamente no estado do Paraná ou na região sul. É possível encontrar todos esses dados da minha tese. Então, eu te convido a visitar o repositório da educação especial na UFSCar e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. E também, se você tiver alguma dúvida, você pode me escrever no seguinte e-mail. Luiz com Z, Renato, nr, arroba gmail.com. Obrigado! Luiz com Z, Renato, nr, arroba gmail.com.